Música Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma festa na caixa e vou mostrar pra vocês eu montando a festa na caixa espero que vocês gostem e também eu vou entregar lá no Teijo Ana Bezerra e eu vou levar vocês comigo espero que vocês gostem do vídeo de hoje e antes de vocês começarem a assistir o vídeo já deixe o seu like e ative o sininho e vamos lá pro vídeo pronto gente, eu vou fazer agora esse brigadeiro aqui pra colocar no recheio do bolo que o bolo vai ser todo de chocolate eu vou fazer o brigadeiro e quando eu estiver recheando o bolo eu volto com vocês Música 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 Pronto gente Pronto gente, eu vou terminar aqui de vou cobrir ele todinho com esse chocolate depois que eu cobrir e que eu estiver colocando biscoito aí eu volto porque tá muito ruim de fazer com uma mão só Música a gente vou fazer essas raspinhas aqui de chocolate só pra dar uma decorada em cima Música 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 Tô quase terminando aqui a caixa a festa na caixa mas não tá dando pra filmar direito não porque a Gabi tá muito chata aí eu tô quase finalizando mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou ó aqui as duas taças dois gafos dois pratinhos tem aqui um bolo de meio quilo 500 gramas ele é todo de chocolate aí tem esses biscoitinhos aqui ao redor e uma cerejinha aqui tem coxinha e aqui nesse daqui eu vou colocar trufa mini trufa vou colocar mini trufa nesse e vai ficar aqui vai ficar assim e eu vou colocar dois refrigerantes e vai ficar assim só falta eu colocar aqui a eita só que tem um vou ter que tirar esse prato aqui eu vou tirar esse prato gente porque quando eu for fechar a caixa ele vai ficar batendo no bolo ó acho que assim ficou bom também eu vou deixar assim vou colocar as trufas e vou me organizar pra entregar a caixa aí quando eu for eu estiver entregando eu baixo pra vocês finalizei ficou assim depois de pronto como vocês viram ficou com a taça eu não conheço ela esse essa festa na caixa foi do sorteio do instagram de patrícia araújo aí ela ganhou essa festa na caixa aí se eu conhecesse ela ia ficar mais decorada porque ela me envia a foto eu ia colocar a foto aqui foto aqui ia ficar mais decorada e como eu não conheço ela ficou assim desse jeito mesmo as taças os garfinhos o bolo chocolate roxinha mini trufas duas coca de 250 ml e eu coloquei eu coloquei três bolinhas e ficou assim aí eu vou fechar aqui vou fechar entregar agora vou trocar de roupa agora a gente vai entregar espero que vocês entendam gente que não deu pra mostrar muito por conta que isso aqui tem que entrar calma que tá batendo aqui na taça quando fecha porque Gabi tá chorando muito e quem tem criança pequena sabe como é fazer as coisas com criança chorando mas é assim mesmo ficou assim ó gente a avó agora me organizar e vou entregar e ela vai ficar com minha esposa Gabi pronto gente já me arrumei vou pegar a caixa agora e vou vou embora levar levar a caixa lá onde tem já na bezerra aí quando chegar lá no caminho eu eu falo com vocês ó gente já cheguei eu tô aqui esperando o Dano chegar só pegar a caixa só aguardar agora a gente chegar vai entregar ele tá com flecha ela queria ganhar mas também ela que enganou foi a esposa dele então gente esse foi o nosso vídeo eu indo entregar a festa na caixa não tem joana bezerra espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o seu gostei se não for inscrito se inscreve ativa o sininho para não perder nenhuma notificação gente tchau tchau tchau